Deus no morrois, onde é praia 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 Mãe me deu a flor E o filho do livro Lá em ti E o de já E o emala E que dá-se de ver Oh, oh E se não morres Onde é prazer Oh, oh E já E o emala E que dá-se de ver Oh, oh Oh, oh Só você não vê Fingir que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Só no que não vai Luz está a cidade Eu me sinto só Por causa de você Por causa de você E não há você E não há você sem mim Na guitarra, Rodrigão Eu te quero tanto, tanto, tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade Que a felicidade Sente esse balança Sente esse balanço Mas tem o mais bonito Mas tem o mais bonito É só olhar Você vai ver Eu sou doidinho por você No tchau No tchau, tchau, tchau Gira Tá bonito Eu gosto quando você Eu gosto quando você vai Eu gosto quando você vai Por isso mesmo Por isso mesmo é que eu te digo Bota pra ir Vem comigo E tá rolando uma paixão Mas não precisa perguntar Só olhar Você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar Só olhar Você vai ver Eu sou doidinho por você Ha, ha Me pediram Roberta Miranda A cada dia que se passa Mais distante O rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Acordei Seu amor Ele está aqui Vá com Deus E tente sorrir Por minha amor Amor Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Maestro 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 E tente sorrir E tente sorrir Por minha amor 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 Só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil eu vencer Eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Eu vou pedir ajuda pra minha amiga cigana Oh, ciganinha Joga as cartas sobre a mesa cigana Pode me falar Joga as cartas sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com o outro, se engana Ou se ela vai voltar Mas se ela está com o outro, se engana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem na despedida, nem na palavra de Deus Ela se foi me dizendo Que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana, joga as cartas sobre a mesa Mas se ela está com o outro, se engana Pode me falar Se ela está com o outro, se engana 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 Toda ternura Toda ternura E todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia De você chegar De você chegar O Cadibon Vou lhe entregar Estou guardando o Cadibon Em mim Estou guardando o Cadibon Em mim Estou guardando o Cadibon Oh yeah! Ha ha ha! Obrigado! Obrigado!